Fala pessoal PG aqui para vocês mais um vídeo aqui para o canal agora nós vamos mostrar na prática a Lips já fiz review dessa isca nós temos a versão dela com review e teste da Lips menorzinha a junior essa aqui é a Lips não é uma isca que eu já fiz o review de todas as características de tamanho peso e agora nós vamos botar ela na água e mostrar ela na prática Vamos ver se a gente consegue achar um peixe eu tô gravando um dia com maré mais violenta e o pior com variação muito grande de pressão então vai ser difícil achar o peixe mas eu quero mostrar o trabalho da isca é uma isca de flutuação não vou dizer que é ultra rápida é uma flutuação rápida dá para fazer uma chamadinha legal ela rebola muito bem tem uma chamadinha bem bacaninha e o forte dela seria um meio termo né você consegue fazer um o ideal é você fazer um trabalho onde você chama principalmente quando a água tá suja assim né bem escura você chama atenção faz um pouco de barulho trabalha um pouco embaixo dá uma chamadinha trabalha um pouquinho embaixo dá uma chamadinha trabalha um pouquinho embaixo acaba sendo um pouco mais eficaz porque numa condição dessa variação de pressão o peixe tem a tendência de pegar um pouco mais embaixo você bate 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 faz a chamadinha para fazer barulho e afunda a isca para o peixe se interessar e não trabalha ele ela muito rápido também tem que facilitar um pouco com o peixe aqui ó daqui para frente nós temos um monte de raiz né a maré já tá um pouco baixa também mas essa hora a iluminação tá melhor para gente gravar também fica mais fácil de você visualizar ou visualizar o a isca né vamos ver se a gente consegue achar alguma coisa vamos começar a remessar aí vamos ver se consegue pegar alguma coisa então ó chamadinha e afunda ó já pegou tá quase rapaz é uma isca eu vou te falar uma coisa eu já peguei tanto robalo com essa aqui tanto a versão normal que a lips quanto com a versão menor que a a lips júnior ó chamadinha e trabalha em baixo ó bateu o peixe viu acho que deu até para ver no vídeo ó bateu e pegou tá vendo é uma isca fantástica mas fantástica nas condições de de água e água suja que beleza que maravilha você vê sei lá dois três arremessos praticamente todos eles acho que foi dois arremessos né dois ou três dois arremessos bateu não pegou bateu de novo bateu de novo e agora pegou vamos liberar o peixe aqui só para não sofrer e aí eu vou mostrar um pouquinho esta para você é uma isca é aquela a famosa isca que é fácil de fazer vídeo mesmo num dia com condições bem ruins a tendência é você pegar e pegar muito fácil o peixe porque é uma isca fantástica pessoal você viu a eficácia da isca apresentei a isca dei dois arremessos e o peixe já entrou aí o bonitão aqui ó não é um peixe grande hoje não é uma condições para pegar peixe grande hoje pegar peixe menor menor que esse até mas você viu a isca é fantástico pessoal não tem nem o que falar o vídeo acho que mostra vocês exatamente aquilo que eu falei é uma isca muito muito eficiente mas muito eficiente se você der mais dois três arremessos vai pegar mais peixe isca a gosma do peixe aqui é baba dele né tadinho isca lips da kv está apresentada mostrada na prática que é eficiente pra caramba aqui na descrição do vídeo vou deixar o link para você conhecer todas as cores caso você queira adquirir uma isca muito barata www.espaçopesca.com.br e aqui na descrição eu vou colocar o link para você ir direto onde tem todas as opções de cores os valores isca boa nacional da kv lips e muito baratinha espero que vocês tenham gostado deixa de dar aquele joinha aí no vídeo pra gente divulgar mais se inscreva no canal se você não é inscrito e valeu um abraço até o próximo vídeo fui e aí 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 e aí